1h19, ó, na manhã de hoje, policiais do DENARC prenderam um homem por tentativa de roubo cometido aí contra um policial militar no ano passado na avenida Ivo do Prado, nas proximidades do Museu da Agente Sergipana. Tá aí, ó, o Caio Felipe Pereira, de 22 anos, foi preso no conjunto Santa Lúcia aqui na capital. De acordo com a polícia, ele e um comparsa tentaram assaltar uma PM feminina. O crime aconteceu quando a vítima se afastou de um grupo de amigos para atender o celular, momento em que foi abordada por Caio e o comparsa, ambos armados e em uma motocicleta. Ao perceberem que a vítima também estava armada, um dos homens puxou a arma na cintura dela. Na ocasião, um outro PM amigo da vítima observava a ação do outro lado da avenida e deu voz de prisão a Caio, mas que reagiu disparando contra o policial, que acabou revidando em legítima defesa, atingindo-o na perna. O suspeito foi preso na própria residência e está à disposição da justiça.